Oi pessoal, aqui é Lorena Gontijo e eu venho mostrar a montagem de bolo com frutas. Muita gente tem dúvida porque é um bolo que já vamos com medo, porque se não ficar bem estruturado não fica legal. Então eu peguei a parte de baixo do meu bolo, a parte da minha assadeira que estava na parte de baixo e vão umedecer. Essa é a única parte que não vai ficar em contato com a fruta. Todas as outras partes vão encostar em uma fruta, tá bom? Principalmente o morango que todo mundo tem medo. Esse bolo era um recheio de ninho com morangos, tá bom? Então aí eu estou colocando o meu recheio, pessoal, recheio, tem uma playlist aqui, Lorena Flix Recheios, que tem lá mostrando qual que é o ponto do recheio, tem que estar bem firmezinho e nesse caso não é diferente. E vamos lá gente, eu divido o meu morango em três, tá? Eu gosto de colocar morango no meu recheio, no meu bolo, ele é cortado em fitas, tá bom? Então quando a gente corta, a primeira vez que a gente corta não fica uma parte, fica molhadinha porque é a parte interna do morango e a outra fica sequinha porque é a parte externa do nosso morango. Essa parte externa do morango, eu vou colocar ela virada encostando no meu recheio. Ah, mas vai ter uma que vai estar molhadinha dos dois lados, que é o centro do morango. Esse centro do morango não tem como, a gente vai colocar ela aí mesmo, é... Uma parte vai encostar no recheio, mas a maioria dos nossos morangos, a parte sequinha, que é a parte externa do nosso morango, vai estar em contato com o recheio. Não é um problema o morango soltar água no nosso bolo, é um problema o morango soltar no nosso recheio. Porque o nosso bolo tem estrutura e a gente vai deixar de molhar ele um pouquinho, e não vai molhar ele tanto pra poder fazer com que a própria massa absorve esse aguinha que o morango vai soltar. Todo morango vai soltar, não adianta você secar ele muito bem, não adianta você lavar ele... Não adianta. Quando você parte o morango, ele dá aquela choradinha, não adianta. Tá? Então você vai fazer isso. Sempre colocar a parte externa do morango encostado no seu recheio. Aquelas que não tiverem como, não tem problema. Vai ser poucas as partes que não vai ter como você encostar. Olha como que fica aí o nosso bolo, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, preste bastante atenção referente a isso. Montagem é uma coisa... É o primordial do nosso bolo. Decoração é importante, mas a montagem também é muito importante. Como vocês puderem ver, esse bolo, ele ficou bem mais alto. Por que eu fiz ele mais alto? Porque ele era pra uma amiga, tá? Ela é minha cliente. Então, ela... Eu sei que ela não ia importar do bolo ser mais alto. Enfim, então eu fiz ele mais alto. Até porque quando eu coloco o morango, a grossura da minha massa, ela é menor, tá? Porque a gente tá adicionando mais morango. Então tem mais uma alturinha aí do nosso morango, tá bom? Gente, como que eu corto o bolo? Eu cortei o bolo, tá lá assado inteiro, né? Tá ele assado inteiro. A primeira parte que a gente corta, a parte de baixo, aqui está encostando no fundo da minha assadeira. Essa é a primeira parte que eu vou colocar na minha montagem. A segunda parte que eu vou colocar na minha montagem vai ser a ponta do bolo, a parte de cima do bolo. Porque lá tem menos estrutura, tá? Então vai ser essa parte de cima que eu vou colocar depois na próxima camada, né? Coloquei, então, a parte de baixo. Depois eu coloquei o recheio. Vou pegar a parte de cima e vou virar ela, né? Com a parte aboulada, né? Pra baixo. E vou continuar fazendo a minha montagem. Eu tenho algumas montagens que eu recomendo que vocês vão lá. Tem live mostrando como que eu monto aqui no nosso YouTube. Gente, tá montando aí a playlist. A nossa primeira playlist já saiu aí. Tá muito legal, Lorena Flix. Eu recomendo que todo mundo veja. Gente, não fica só em decoração, não. Vamos pra prática também. Saber fazer recheio, saber fazer uma boa massa. Saber fazer uma boa estrutura no bolo, tá? Depois que eu termino de montar, gente, o bolo de que vai frutas, eu gosto de dar uma apertadinha nele. Com a própria mão, não coloco peso em cima dele, não. Com a própria mão, eu vou dando umas apertadinhas pra encaixar todo o morango, todo o recheio. Eu não simplesmente monto. Eu aperto ele pra que ele fique mais firme, tá? Pra que comece a grudar, tanto o morango no recheio, quanto na massa, quanto o recheio também grudar um pouquinho na nossa própria massa. Enfim, isso pra mim é importante, tá bom? Mole um pouquinho menos aquele bolo que vai principalmente morango. Você tem que molhar um pouquinho menos, porque acaba que ele solta um pouquinho, né, de água ao morango. Então, pode acontecer de ficar muito úmido o seu bolo, tá bom? Depois que eu fechei tudo direitinho, já fiz a minha montagem, eu vou colocar um saquinho. Esse saquinho, essa que eu coloquei o saquinho embaixo, normalmente sempre dá a volta pra ficar certinho. Se caso não dá a volta pra ficar certinho, gente, eu coloco um saquinho em cima. Massa manteigada, qualquer tipo de massa. Não pode ir na geladeira sem uma proteção, tá bom? E assim eu deixo na geladeira e depois eu faço a decoração do meu bolo. Então, é assim a montagem de um bolo com frutas. Preste bastante atenção. Cuidado ao molhar o seu bolo, tá bom? Espero muito que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!